Bom, pessoal, duas ideias agora, acho que podemos começar. Mais pessoas aí se juntaram a nós, sejam todos, todas, bem-vindos, bem-vindas. Bom, vou começar compartilhando a tela com vocês, tá bom? Vocês veem a minha tela? Sim? Ok. Qualquer coisa vocês me acionam pelo áudio, já que eu não consigo ver o chat no momento. Bom, como eu disse, né, bem-vindo todos, bem-vindo a todas, à nossa oficina, ao IKM de Educação, parte do programa de educação aqui do grupo IKM Movimento Brasil. Eu sou a Marília Carreira, eu sou gerente de projetos aqui do grupo de usuários. Na verdade, eu estou dando continuidade ao trabalho da Giovana Fontenelle, com quem parte de vocês, se não todos vocês, devem estar familiarizados. Ela é minha amiga, além de colega de profissão, então é um prazer poder sucedê-la aqui na organização. Deixo aqui o meu usuário, o IKM, deixo também o meu e-mail. Aqui eu acabei colocando o pessoal, mas é o mesmo endereço do organizacional, que é marília.carreira.wmnobrasil.com. E vamos lá. Hoje, ao todo, né, considerando todas as oficinas que tivemos até agora, estamos na oitava edição, a primeira do ano, mas a oitava edição de maneira geral. Este evento, lembrando, é organizado pelo IKM Movimento Brasil, com o apoio do grupo de usuários Wikipedia Education e Creative Commons Open Education. Bom, o que faremos hoje, né, o que teremos hoje? Vou começar falando um pouquinho do nosso grupo de usuários e também da nossa proposta enquanto grupo de educação, enquanto programa de educação. Em seguida, eu passo a palavra para a Juliana Monteiro, professora da ITEC Parque da Juventude, aqui em São Paulo. E, em seguida, eu passo a palavra também para a Adriane Batata, professora da Faculdade Madre Thais, lá do Estado da Bahia. Depois, temos uma rodada de perguntas também, em seguida de um debate, fiquem à vontade, para tirar dúvidas, compartilhar experiências, e, enfim, é o momento nosso aqui, mais horizontal no nosso evento de hoje. E, às quatro horas, talvez um pouco antes até, encerramos as nossas atividades por hoje. Bom, essa é a oitava edição, né, da série de oficinas unicamente de educação. Em 19 de maio, nós temos a próxima edição, a nona, né, seguida aí por 16 de junho, 21 de julho, 18 de agosto, 15 de setembro, 20 de outubro e 17 de novembro. Então, todos os meses, nós temos o nosso encontro aqui, no mesmo horário, das duas às quatro horas da tarde, e, por enquanto, né, o nosso encontro é virtual, via Google Meet, sobretudo em função da pandemia, tá bom? E, apesar de eu estar apresentando aqui o cronograma para vocês, nós também enviaremos os convites periodicamente, pelos nossos canais de comunicação, vocês serão informados sobre os próximos eventos e também quem participará deles. Bom, falando um pouco do nosso programa de educação, no qual a oficina Wikimedia Educação está inserida, nós temos cinco objetivos principais, digamos assim, né, apresentar dados atualizados sobre programas de educação aqui no Brasil, daqui a pouco eu vou apresentar um panorama para vocês, com base no nosso painel de controle, então, a cada mês, nós atualizaremos esses números aqui para vocês, da comunidade de educação. Nós também temos o objetivo de auxiliar vocês, né, profissionais da educação, que utilizam plataformas Wikimedia em sala de aula de diversas maneiras, seja compartilhando experiências, que é o nosso objetivo número três, seja também pensando em metodologias, que é o nosso objetivo número quatro, ou até mesmo trocando informações sobre outros eventos, além das oficinas, que possam ocorrer. Vou falar a seguir para vocês dos nossos canais de comunicação, e eles são um espaço justamente de troca de todos esses tipos de informação entre vocês e entre nós, né, aqui da comunidade de educação. Bom, o nosso objetivo número três, como eu já mencionei, é compartilhar experiências, incluindo desafios enfrentados na utilização dessas plataformas em sala de aula, estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo, né, utilizando aí as TICs, as tecnologias da informação e comunicação, e, por fim, mas não menos importante, fomentar uma rede de apoio composta de, e voltada também para os profissionais de educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui, enquanto grupo, né, praticarmos a polifonia e sairmos aqui do eixo Rio-São Paulo, no qual eu estou estabelecida, por exemplo, valorizando a experiência de professores, sobretudo em regiões menos cobertas, aí, na Wikipédia, digamos assim, e também abordando diferentes atividades, não importando a faixa etária, seja ensino médio, graduação, pós-graduação, estamos abertos a ouvir vocês, como a gente costuma falar aqui, todo conhecimento importa e merece ser compartilhado. Bom, sobre os nossos dados, desculpa a formatação aqui, esses dados são provenientes do painel de controles, do painel de controles, desculpa, que eu tenho aberto aqui para vocês, que é o Outreach Dashboard, com o qual alguns de vocês devem estar familiarizados, se não a maioria, né, então, até o momento, nós temos 203 programas, temos mais de 4.500 editores participantes, na casa de 118 milhões de palavras adicionadas, 301 mil referências adicionadas, mais de 84 milhões de visualizações, mais de 115 mil artigos editados, e 65 mil artigos criados, e um pouco mais também, de 59 mil carregamentos no Wikimedia Commons, mostrando aí o impacto, né, que os trabalhos dos alunos podem ter na UIC, para além daquele formato tradicional, impresso ou enviado por e-mail. Bom, falando um pouco do Outreach Dashboard, ou painel de controle, aí na tradução, literal para o português, vocês também podem utilizar a ferramenta para fazer esse controle, esse acompanhamento das atividades, o WIC de vocês, em sala de aula. E é por aqui que a gente gerencia não só as nossas atividades relacionadas à educação, mas também outras frentes de trabalho, com museus, bibliotecas, arquivos, galerias, que a gente chama de GLAM, né, é pelo Outreach Dashboard, pelo painel de controle, que a gente faz o acompanhamento de todas as dinâmicas desenvolvidas aí, no escopo do WIC Movimento Brasil. Bom, voltando à apresentação. Como eu falei, né, somos uma rede de apoio, formada por profissionais da educação, e nosso objetivo é crescer cada vez mais, é integrar cada vez mais. Então, para isso, nós fazemos uso de diferentes canais de comunicação, de interação, e vocês podem acompanhar as oficinas WIC Media Educação pelo Slack, nós temos um grupo no Slack de educação, especificamente. E, para participar, vocês podem enviar o e-mail para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org. Também temos a página do evento na Wikiversidade, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, no Wikimedia Commons e no YouTube. Então, aqui estamos, na página das nossas oficinas Wikimedia e Educação na Wikiversidade, aqui você encontra informações sobre o escopo do projeto, né, como objetivo, organizadores e apoiadores, você encontra também informações sobre as próximas oficinas e as oficinas anteriores, você pode navegar pelas abas, no caso aqui, oficinas anteriores, você encontra informação dos participantes e também a gravação, né, do evento em questão, ressaltando que nosso evento hoje também está sendo gravado e em breve será disponibilizado aqui também na página do evento na Wikiversidade. na aba Materiais, vocês têm recursos, como os slides fornecidos pelos palestrantes e ressalto também que os slides utilizados pela Juliana Monteiro e pela Adriana Batata após o nosso evento aqui também serão disponibilizados para vocês e vocês poderão utilizar esse conteúdo de maneira livre como para os fins que acharem mais pertinentes. Como eu falei, temos os vídeos, as gravações aqui das oficinas e também temos materiais de apoio sobre os quais eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco e destaco aqui, né, a nossa brochura é o Wikipédia de A a Z que saiu esse ano a sua nova edição revisada por nós. Então, aproveitem não só esses materiais aqui escritos, mas também os vídeos tutoriais que eu vou apresentar, falar um pouquinho mais daqui a pouco, seja para fins pessoais, para vocês se familiarizarem, se é que já não estão totalmente familiarizados, né, imagino eu, com as plataformas do WIC, mas também para aproximar aí os estudantes, os alunos de vocês a este universo da Wikipédia e dos outros projetos do WIC. Tá bom? Aqui na aba participantes nós temos a coleção de assinaturas, né, então nós pedimos o apoio de vocês, pedimos que vocês assinem aqui também essa lista, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, como vocês podem contribuir ativamente com as nossas oficinas Wikimedia e Educação, mostrando outra página onde, pela qual vocês podem acessar os vídeos, pela categoria Vídeos of Oficinas Wikimedia e Educação, no Wikimedia Commons e também no canal do Wikimovimento Brasil no YouTube. Tá bom? Bom, voltando para a nossa apresentação. Bom, aí, né, como contribuir mais ativamente com os nossos eventos aqui mensais, vocês podem ajudar a planejar as próximas edições por meio deste formulário, que eu vou mostrar daqui a pouquinho a tela, assinando, como eu acabei de falar, a página das oficinas Wikimedia e Educação na Wikiversidade, enviando comentários, sugestões e outros por e-mail, de novo, né, o mesmo e-mail, wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, e interagindo conosco pelo canal no Slack, e para participar do Slack, vocês podem enviar o e-mail também para o WM no Brasil, tá bom? Então, mostrando um pouco desses canais especificamente para vocês, este é o formulário, tá, que vocês podem preencher e dar sugestões, e as sugestões podem ser desde metodologias de ensino, como também relatos de experiência que vocês gostariam de apresentar, ou de indicar, ou até mesmo, se vocês não tiverem alguma indicação, de pedir que nós façamos, né, este tipo de debate, e como eu disse, nós estamos abertos às mais diferentes regiões do país, às mais diferentes faixas etárias, e às mais diferentes disciplinas, tá bom? Então, por favor, participem, é assim que nós melhoramos, é assim que nós crescemos, nos fortalecemos, enquanto grupo, e de fato, esse é o espírito WIC. Bom, apresentando também, novamente, a página de assinaturas, tá, e agora, o Slack, este é o nosso grupo de educação, aqui no Slack, vocês podem ver que temos 56 membros, e, mas há espaço para todo mundo, então, mandem e-mail, peçam para participar, que a gente vai incluir vocês, por aqui fazemos comunicações, como, por exemplo, a próxima, a própria comunicação da nossa oficina de hoje, por aqui podemos também trocar ideias, podemos debater diferentes assuntos, é um canal bem interessante, na qual vocês podem ter contato com professores que talvez pessoalmente, ainda mais nos tempos que estamos vivendo agora, né, com a pandemia, talvez fosse muito difícil vocês encontrar pessoalmente, então, aproveitem este canal aqui do Slack como uma forma de intercâmbio, digamos, assim, né, então, voltando aqui para a nossa apresentação, e falando sobre como vocês podem contribuir, vocês podem contribuir no blog, então, além dessa troca, né, que a gente pretende promover no Slack, aqui mencionado novamente, vocês podem também mandar textos, sugestões de pautas, ou outras sugestões ou indicações que vocês conheçam ou gostariam que a gente corresse atrás para o nosso blog, para a nossa newsletter, então, bom, o canal do Slack eu já mostrei para vocês, esta é a cara da newsletter que eu, em parceria com a Erika, nossa gerente de comunicação aqui do Enquimovimento Brasil, estamos planejando uma retomada, né, da participação do nosso grupo aqui neste veículo, também queremos alimentar a sessão do nosso blog com conteúdos produzidos por vocês também, abrindo para vocês a página, este é o nosso site oficial, e aqui vocês têm notícias sempre atualizadas periodicamente pela Erika, então, caso, como eu disse, tenham indicações, tenham sugestões de pauta, ou queiram mesmo escrever, se posicionar sobre algum assunto específico relacionado à educação, enviem um e-mail para nós, que nós entraremos em contato e realizaremos a publicação desse conteúdo aqui, tá bom? E, lógico, né, como eu falei, no Slack nós atualizaremos vocês sobre datas de submissão para newsletter, por exemplo, nós noticiaremos vocês também sobre eventos para além das nossas oficinas Wikimedia e Educação que possam interessar a vocês, então, não deixem de participar do Slack. E vocês podem também participar das próprias oficinas Wikimedia e Educação, não se acanhem, se quiserem participar, se entenderem que vocês tenham um relato interessante que merece ser compartilhado, por que não, nos enviem um e-mail também. Bom, já falei um pouco, né, dos nossos materiais de apoio, aqui é o Wikipédia de Aze, que saiu esse ano, né, a versão realizada por nós, então, o uso desse material é livre, seja para afins pessoais, seja para afins educativos, para mostrar aos alunos, aos grupos de pesquisa. Temos também vídeos tutoriais rápidos e simples, diretos, produzidos por nós também, então, por exemplo, temos vídeos sobre como criar uma conta wiki, como usar uma página de testes, como adicionar referências em um artigo na Wikipédia, em relação ao Commons, temos também tutoriais sobre como carregar imagens no Wikimedia Commons e como utilizar as imagens do Wikimedia Commons na Wikipédia. Então, dando um exemplo aqui para vocês, este é o tutorial produzido por nós como criar uma conta wiki. É um vídeo rápido que conta com a narração de um dos membros aqui da nossa do nosso grupo de usuários. Neste vídeo especificamente, vocês contam com a narração da Erika, que explica de maneira fácil, direta e rápida, principalmente, como criar uma conta wiki, o que pode ser muito útil para quem está começando uma turma nova e quer desenvolver algum projeto wiki. Sobretudo, se a turma não tiver familiaridade ainda com a plataforma. Como vocês podem ver, já se passaram 40 segundos, 45, o vídeo já está na sua segunda metade, ele tem apenas um minuto e dez. Então, é uma maneira muito fácil, muito intuitiva aí, de vocês incrementarem a sua atividade wiki em sala de aula. Tá bom? Bom, opa, pessoal, é isso, essa foi a introdução aqui que convive a mim, agora eu vou passar a palavra para a Juliana Monteiro, ela que é professora da EPEC, Parque da Juventude, aqui da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ela é da área da museologia e dúvidas referentes a não só oficina, mas a outros aspectos relacionados à educação, entrei em contato conosco pelo e-mail wmnobrasil, arroba wmnobrasil, e também pelo meu e-mail, que eu vou atualizar daqui a pouco, aqui está o meu pessoal, mas eu também tenho o e-mail organizacional que eu mencionei no começo da apresentação, marilia.carreira arroba wmnobrasil.org no caso, ou deixem uma mensagem também lá na minha página de discussão, usuário é mcarreira wmb, tá bom? Então, um bom evento a todos, boas edições a todos, e nos vemos daqui a pouco mais uma vez para a nossa rodada de perguntas, para o nosso debate. Fiquem agora com a Juliana Monteiro. Olá, boa tarde a todas, todos os idosos. Marília, eu agradeço muito o convite do grupo pela oportunidade de falar um pouco agora para vocês sobre a campanha Arte Mais Feminismo, né? Eu sou professora, assim, para me apresentar, rapidamente antes da gente começar essa conversa, eu só gostaria de dizer que eu sou museóloga, atuo já há mais de 10 anos na área da museologia aqui em São Paulo, comecei esse caminho, né, pelo universo do conhecimento aberto por meio de uma experiência que eu tive a oportunidade de realizar no Museu da Imigração de São Paulo durante o período em que eu trabalhava lá, que foi um período em que eu tive a chance de fazer um projeto Glen Week de carregamento de imagens e de dados sobre o acervo, de algumas peças do acervo, e a partir daí tudo começou, né? E, nessa minha trajetória, também como professora, né, da ETEC Parque da Juventude, do curso técnico de museologia, eu tive a chance também de, muitas vezes, discutir questões relacionadas à gestão da informação com os meus alunos e alunas, e, muitas vezes, essas questões levaram justamente a essa preocupação em relação ao papel da mulher dentro do universo da cultura, né? Porque, pelo menos, posso falar do universo da museologia e posso falar também do universo das artes, como é o próprio, o próprio universo específico do arte mais feminino, né? em que nós temos, às vezes, uma grande representatividade numérica de mulheres, mas ainda uma baixa representatividade política, né? No sentido de fazermos, nos fazermos ouvidas em diferentes instâncias. Então, em 2019, eu me envolvi com a campanha Arte mais Feminismo, que é uma campanha que existe já desde 2014 e que a ideia, então, é que hoje eu consiga apresentar para vocês um pouquinho do que é essa campanha, de quais são os objetivos dela, de como ela funciona, né? Justamente, fazendo um grande convite a todos vocês para que, se tiverem o interesse, promovam também ações realizadas dentro do âmbito dessa campanha, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. eu já peço desculpas de antemão também, que provavelmente eu vou precisar sair um pouquinho antes do horário do fim da nossa conversa, por conta de um outro compromisso, mas consigo ficar até umas 3h40 com vocês aqui. vocês conseguem me ver? Conseguem ver a apresentação? Conseguimos, sim, Juliana. Ai, que bom! Então, vamos lá. Então, para começar a falar sobre a campanha Arte Mais Feminismo, é importante falar do porquê que ela existe, né? E aí, um dos porquês principais é justamente essa questão relacionada à lacuna de gênero na Wikipédia. E para a gente começar a discutir isso, é importante a gente entender qual é o panorama em que estamos navegando, digamos assim. Uma pesquisa feita em 2011 pela Fundação Wikimedia já faz um certo tempo, mas os dados ainda podem ser utilizados, indicou que cerca de 10% das pessoas que editam a Wikipédia, somente 10% das pessoas que editam a Wikipédia, se identificam como mulheres, sejam elas cis ou trans, né? E é importante dizer para vocês que quando a gente estiver falando mulher aqui no escopo da campanha Arte Mais Feminismo, a gente está falando mulher no sentido mais amplo possível, né? Então, vocês podem ver por esse gráfico, né? Que mostra essa predominância masculina muito grande, né? No papel das pessoas que editam a Wikipédia, né? Se a gente for fazer outros dados dessa pesquisa, também a gente pode dizer que não somente homens, mas homens de uma determinada idade, homens geralmente na casa dos seus 20, 30 anos, geralmente universitários, né? Juliana, desculpa interromper, eu acho que os slides estão congelados, a gente está vendo uma primeira página só. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar e começar a compartilhar de novo. Claro. É que eles estão com a animação, talvez seja isso. Pode ser um pouco mais carregados, não é? É, eu vou tirar a animação, só um minutinho. tudo bem. Eu não estou conseguindo. Obrigado. Não estou conseguindo tirar a animação. Juliana, preferir você pode apresentar o PDF? É, isso que eu ia falar, eu vou exportar para PDF, aí talvez consiga. Tudo bem, então, qualquer coisa, estou aqui. Tudo bem, então, qualquer coisa. Tudo bem, então, qualquer coisa. Tudo bem, então, qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Está dando certo, precisa de alguma ajuda? Sim, estou abrindo aqui. Ah, então, está ótimo. Deixa eu abrir aqui o PDF. Pronto, agora vai. Pronto, agora vai. Vocês estão vendo, né? No momento, estamos vendo a tela, sua pasta de documentos. Ainda não abrindo. Ainda não abrindo. Ai, gente, não acredito. É parte do processo. É. Juliana, quando está compartilhando, está compartilhando a tela inteira ou só uma janela? Agora, acho que agora foi uma janela. Agora, acho que agora foi uma janela. É, agora a gente vê os slides. Ah, sim. Ah, sim. Acho que eu estava compartilhando errado. Ok, o PDF, ótimo. Interachtei. Perfeito. Isso mesmo. Agora estamos vendo, Juliana. Ah, então está bom. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos sim. É, como eu estava comentando, essa pesquisa de 2011, ela constatou, né, que menos de 10% das pessoas que editavam a Wikipédia naquele período se identificavam como mulheres. Então, a grande maioria, né, identificadas como homens, né, geralmente homens mais jovens, de nível universitário e com interesses diversos, digamos assim. Essa pesquisa também identificou, né, que esses editores que se identificavam como mulheres também tinham uma tendência a terem as suas contribuições sendo revertidas mais do que aquelas pessoas que se identificavam como homens, né. Então, de maneira muito rápida, essa é um pouco da situação que a gente vive, vivenciava em 2011, mas ainda é vivenciada até os dias de hoje, no quesito, o universo de contribuição da Wikipédia, né. Para a gente ter uma noção em relação à Wikipédia Lusófona, a gente pode trazer alguns números, como esse daqui, que apenas 18,9% das biografias que existem na Wikipédia Lusófona são sobre mulheres. E aí estou falando de mulheres nas suas mais variadas áreas de atuação, não só no universo das artes. Se a gente for fazer esse recorte do universo das artes, né, que seria o recorte da campanha Arte Mais Feminismo, a gente provavelmente teria um percentual ainda menor. Agora, se a gente for considerar, né, como a gente sabe, que a Wikipédia é sempre o primeiro ponto de partida para muitas pesquisas que são feitas, muitas pessoas começam as suas investigações, iniciam a sua busca para tirar dúvidas de qualquer coisa que seja na Wikipédia, a gente viu quão baixo é essa representação sobre o conhecimento relativo às mulheres e o conhecimento produzido por mulheres na maior enciclopédia online do mundo, né. E isso também acaba se refletindo, muitas vezes, no mundo das artes, né. Se nas outras áreas a gente vivencia muitos processos de exclusão apenas pelo fato das mulheres serem mulheres, nas artes também não acontece diferente, né. Então, a gente tem grupos como as Guerrilha Girls que questionam, né, o sexismo dentro do universo das artes já há muitos anos e fazem campanhas, né, constantes em museus e por vários canais de comunicação Então, justamente para questionar esse patamar, né, que estabelece que muitas vezes é mais fácil a gente encontrar mulheres representadas geralmente de forma de corpo nu, né, em obras de arte nos museus e galerias e etc., do que encontrar artistas mulheres sendo convidadas para fazerem mostras individuais, por exemplo, né. Existe um dado feito por uma pesquisa que a própria campanha levantou, a campanha Arte Mais Feminismo, que diz que apenas um quarto das exposições individuais realizadas, por exemplo, lá em Nova York, é dedicada a mulheres, são exposições individuais de mulheres, ainda que as mulheres também sejam uma grande representação numérica em termos de realização de estudos, né, de realização de mestrados e doutorados dentro do campo das artes, né. Então, essa subrepresentação também acontece nesse universo das artes entendidas aí, artes também, no sentido mais amplo possível, né. E aqui, justamente, onde a gente faz o convite a cada um de vocês, né. É do nosso interesse, é do interesse da campanha, que uma pessoa que se interessa em editar a Wikipedia pode ajudar a fechar essa lacuna de gênero, a tornar a Wikipedia um lugar mais justo socialmente e mais equilibrada em termos de conhecimento a respeito de mulheres e homens, né. E aí, a campanha Arte Mais Feminismo é justamente essa campanha dedicada a fazer com que esse equilíbrio aconteça de uma certa forma, né. O grande objetivo é lutar em prol do alcance desse grande objetivo, né, dessa quebra da desigualdade de gênero. O Arte Mais Feminismo é uma organização, então, sem fins lucrativos, que aborda justamente essas questões relacionadas à desigualdade de gênero, feminismo e artes na Wikipedia. É uma organização que tem sede nos Estados Unidos, particularmente em Nova York, e é uma campanha que nasceu, né, justamente por conta de interesse de diferentes artistas, historiadoras e historiadores da arte, ativistas, pessoas já envolvidas no universo da Wikipedia, cientistas de dados, pessoas envolvidas com educação, com trabalho em bibliotecas, e que foram se espalhando ao redor do mundo. Apesar da campanha ter nascido nos Estados Unidos, ela foi ao longo desse... nasceu em 2014, né, ela foi se espalhando pelo planeta, e hoje ela tem pessoas que representam a campanha em diversos lugares do mundo, como eu, por exemplo, né. Eu sou embaixadora regional, como eu comentei, eu acho que eu comentei com vocês no início da apresentação, desde o ano de 2019, e o que é uma pessoa que cumpre a função de embaixadora regional? É uma pessoa que fica com a função de fazer essa mediação entre a campanha, o que a campanha é capaz de realizar, os propósitos da campanha, os seus objetivos, e as pessoas interessadas em realizar eventos, como maratona de edição e outros que eu vou citar daqui a pouquinho também. No meu caso, eu sou embaixadora regional desde 2019, para a comunidade falando de português. Então, não só para Brasil e Portugal, mas para outros países que a gente ainda não conseguiu atingir, esse é um dos grandes objetivos que eu particularmente tenho, né, de atingir outros países que falam português, para que esses países, por meio das suas representações, também possam participar e aumentar a capacidade e potencial da campanha. E como é que a gente faz isso? A campanha aposta muito na construção de uma comunidade global de realização principalmente de maratonas de edição ou editatons ao redor do mundo, e justamente com essa ideia de que é importante fechar as lacunas de gênero com uma capacidade de fazer com que mais pessoas, mais mulheres editem a Wakepad. Então, a gente pode dizer que a campanha tem um duplo objetivo, digamos assim, né. O primeiro objetivo é fazer com que mais conhecimento seja produzido por, sobre mulheres, né, principalmente mulheres nas artes, nas mais diferentes artes, artes visuais, música, literatura, patrimônio cultural, etc. E também que mais mulheres passem a editar a Wakepédia, né. Se forem mulheres editando sobre mulheres, a gente fica mais feliz ainda, né. Não que os homens não estejam convidados, eles estão convidadíssimos a participar dessa ação, porque a gente entende que o feminismo, ele se faz justamente, o feminismo dentro do escopo da campanha, né, ele se faz justamente com a construção de atores que sejam interessados em diminuir essa desigualdade. E aí a gente, enquanto campanha, fornece toda uma série de subsídios para fazer com que as pessoas possam participar das atividades de uma maneira tranquila, né. Tem uma série de recursos que podem colaborar para que pessoas possam editar a Wakepédia e organizar suas maratonas de edição, e fazendo assim uma melhora da cobertura sobre mulheres cis e trans nas artes na Wikipedia. E uma outra coisa que a gente também sempre fala, né, que nessa representação, nesse esforço de organização de maratonas de edição e de outros tipos de eventos que começaram também a ser realizados, principalmente por conta do contexto de pandemia, uma coisa importante a gente dizer é que, claro, a gente está falando o tempo todo aqui de representação, né, que a representação importa, que o lugar de fala importa, né, mas a gente também entende no escopo da campanha que as experiências do que é ser mulher, elas variam muito de mulher para mulher, né, então isso também precisa ser valorizado, isso também precisa ser estudado, pesquisado e registrado por meio da escrita e melhoria de artigos na Wikipedia. E por isso mesmo que o feminismo interseccional é o feminismo que guia todas as ações relacionadas à campanha arte mais feminismo desde que ela começou, né. Eu trouxe para vocês aqui também, né, assim como a Marília também trouxe o painel de controle para as ações do grupo, eu também trouxe aqui alguns dados da campanha do ano passado e desse ano para que vocês vejam o potencial que essa campanha tem, né, de realização. Vale dizer que a campanha, ela começa a ser realizada já no início do ano, né, com a movimentação dos embaixadores regionais e do próprio núcleo do QG, digamos assim, né, da campanha fazendo envio de e-mails para as pessoas que possam estar interessadas na participação. E, claro, o mês de março é o mês mais movimentado, mas os eventos relacionados à campanha podem acontecer ao longo do ano. Então, por mais que a gente já esteja, por exemplo, indo para o meio de abril, se alguém aqui se interessar em fazer um evento Arte Mais Feminismo, ainda é possível, né. A janela de oportunidades está sempre aberta, justamente pelo fato de que sempre é tempo de poder produzir mais conhecimento sobre mulheres, né. Então, a gente teve, no ano passado, 247 programas, 3.557 editores, mais de 14 milhões de palavras sendo adicionadas, 21 mil referências adicionadas, 81 mil artigos editados e mais de 6 mil artigos criados e mais de 8 mil carregamentos no Wikimedia Commons. Ou seja, é um potencial bastante grande, né, de criação de dados sobre mulheres, né. E aqui a gente tem os dados deste ano, são dados um pouco mais modestos, digamos assim, né, porque houve uma diminuição significativa aí da quantidade de programas, justamente por conta desse contexto que a gente está vivendo, né. Claro que esses dados eu retirei, peguei ontem, então são dados bem atualizados e... Mas, mesmo assim, a gente consegue ter uma quantidade significativa aqui de artigos sendo editados, artigos sendo criados, né, pessoas participando, enfim. É uma movimentação que a campanha promove, que é sempre interessante da gente citar como uma movimentação muito positiva dentro da comunidade Wikipédia e Wikimedia como um todo, né. E aí, como é que a gente pode participar? Acho que uma possibilidade que já foi mencionada aqui, que já foi ventilada aqui, é justamente a realização de maratonas de edição, que talvez muitos de vocês já tenham realizado ou estejam organizando alguma, né. E a gente tem a possibilidade de fazer outros eventos também. Mas, para aquelas pessoas, né, que realmente estão buscando fazer um evento Arte Mais Feminismo pela primeira vez, e gostariam de saber como fazer tudo isso, como começar, existem alguns recursos disponíveis à mão, traduzidos em português. Isso também é uma outra coisa que vale a pena a gente comentar. A campanha Arte Mais Feminismo tem um esforço muito grande de fazer com que os recursos não sejam apresentados somente em inglês, mas em várias línguas. Até por isso a existência de embaixadores regionais para línguas específicas, né. Aqui é um guia rápido para organização, que é um guia que traz dicas, digamos assim, é um guia que está disponível no site da campanha, que é um guia que facilita, qualquer pessoa pode baixar, e que facilita, digamos assim, o estabelecimento de passos, né, para você começar a fazer o seu evento Arte Mais Feminismo. E aqui alguns modelos ou alguns formatos de eventos que podem ser realizados dentro do escopo da campanha Arte Mais Feminismo. A gente tem os editatons, que são as maratonas de edição, que desde o ano passado a recomendação é que eles aconteçam online, né, justamente por conta do contexto da pandemia, a gente não consegue se encontrar pessoalmente ainda, né, infelizmente. A gente tem a possibilidade de organizar rodas de conversa, palestras, workshops, todos esses tipos de eventos que permitem que não só as pessoas editem, que, claro, esse é o grande objetivo da campanha, né, que as pessoas tenham a possibilidade de editar mais e mais sobre mulheres, mas que elas também tenham a possibilidade de conversar sobre o assunto. isso é uma coisa que a campanha também abraçou do ano passado para cá, essa possibilidade de fazer com que esses outros tipos de eventos aconteçam, né, para facilitar justamente o entrosamento ou o crescimento, até o mesmo nascimento de uma comunidade local em torno da... A campanha Arte Mais Feminismo, né, então essas são algumas das possibilidades. E aqui, trazendo muito rapidamente e já indo assim para a parte final da minha fala, né, a gente tem aqui um checklist muito rápido, que vocês também podem encontrar naquele guia para organização de eventos, né, para quem quiser realizar algum evento dentro da campanha Arte Mais Feminismo. O primeiro passo que a gente recomenda é justamente o seguinte, que a pessoa interessada entre em contato com a organização Arte Mais Feminismo, e de repente pode entrar em contato diretamente comigo mesmo, né, vou deixar meu e-mail no final da apresentação. Posteriormente, entre em contato justamente para falar do interesse, da vontade, do desejo de realizar um evento dentro do escopo do que é o Arte Mais Feminismo. A gente também tem a indicação de que é importante que essa pessoa interessada a Articule qual é o espaço, né, no caso agora online, né, onde isso vai ser realizado, qual a instituição com quem ela vai fazer alguma parceria, se for o caso, se não for também não tem problema, né, porque pessoas podem organizar eventos Arte Mais Feminismo a qualquer tempo, independente de estarem sendo apoiadas por uma instituição como o museu, uma biblioteca ou algo assim, organizar uma data e um horário, né. É importante que as pessoas envolvidas, principalmente se o evento for uma maratona de edição, que elas aprendam a editar, e para isso eu vou mostrar daqui a pouco também alguns recursos que a campanha tem a respeito disso, né, para justamente facilitar a vida das pessoas que estão começando a dar os primeiros passos aí na edição. É importante também registrar o evento depois que todos esses passos já tiverem sido acertados no dashboard ou no painel de controle, né, da campanha, para que isso seja uma forma de facilitar o registro de quantas pessoas participaram, quantos artigos foram criados e etc., isso é muito importante para a campanha. também é necessário fazer o registro do evento no site do Arte Mais Feminismo. É interessante também que a pessoa interessada encontre uma ou um wikipedista ou wikimedista para fazer um apoio, né, para dar apoio à realização do evento. Então, é sempre importante ter alguém mais experiente por perto, até para ajudar a resolver dúvidas que surjam na hora, a mediar conflitos também que eventualmente aconteçam, enfim. E é importante promover o evento, né, aí a gente também tem dicas de recursos que facilitam isso, quer dizer, tem um guia de organização de eventos lá, tem toda uma série de sugestões de como você mandar convite, mandar e-mails, enfim, coisas que facilitam a vida da pessoa que está organizando, né, uma série de recursos disponíveis. Esse aqui é a cara do site, o site também tem quase todas as páginas produzidas para o português, isso também facilita muito o acesso, né, para quem quiser consultar os recursos, saber mais sobre a campanha, conhecer quais são os eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. Aqui, como eu falei, a gente tem alguns slides que foram traduzidos para o português, que são slides de treinamento, que podem ser usados também fora do escopo da campanha, né, que são, por exemplo, o slide de apresentação da lacuna de gênero, que é basicamente esse que eu trouxe no início da nossa conversa, navegando nas páginas da Wikipédia, regras básicas de edição, como criar página de usuário e página de testes e adicionando referências, né, sem contar o treinamento que foi realizado também no ano passado sobre a campanha e que traz alguns dados que eu também apresentei para vocês aqui, mas que são dados do ano passado, né, como, por exemplo, a quantidade de biografias de mulheres na Wikipédia Lusófona. Então, esses são mais alguns recursos disponíveis para as pessoas interessadas em realizar eventos dentro da campanha. E as pessoas que quiserem entrar em contato com o Arte Mais Feminismo tem todos esses canais aqui, o próprio site, o e-mail geral, que é um e-mail que é recebido pela Nina, geralmente ela responde em inglês, né, por isso que eu também vou deixar o meu e-mail aqui para caso alguém queira entrar em contato mais diretamente, o Facebook, Twitter, Instagram e o nosso canal no YouTube também, que tem uma série de recursos que podem auxiliar as pessoas interessadas em realizar eventos, né. E, antes de terminar, eu queria também falar que o Arte Mais Feminismo não é o único projeto dentro do universo Wiki, né, que fala sobre essa questão da desigualdade de gênero e que luta contra isso. A gente também tem outros projetos, eu destaco um deles aqui, como é o Wiki Project Women in Red, ou Mulher em Vermelho, que traz toda uma série de artigos que precisam de criação, né, dentro do universo da Wikipédia e que também existe uma grande comunidade dedicada a fazer com que esses artigos sejam criados e aí esse projeto Women in Red, ele é dedicado a mulheres em várias áreas do conhecimento, não só nas artes. Então, eu quis trazer também para vocês, caso alguém tenha interesse, né, em falar sobre mulheres não dentro das artes, mas em outras também, outras áreas, a gente tem esse projeto aqui. E é isso, pessoal. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. O meu e-mail é esse aqui, juliana.artandfeminine.org Esse é o meu contato dentro da campanha, para quem quiser escrever para mim diretamente, se tiver interesse em realizar algum evento, tirar alguma dúvida, enfim. Esqueci de me dizer, de dizer também que, agora não que a época já passou, mas no começo do ano a gente tem possibilidades de financiamento, né, de microbolsas, digamos assim, microsubsídios, que a própria campanha disponibiliza para as pessoas interessadas em realizar evento. Além disso, também é possível submeter propostas de utilização de recursos da própria Fundação Wikimedia, que dedicam uma parte do seu orçamento para financiar eventos dentro da campanha. Então, existe todo um calendário, né, disponível para pessoas que estejam interessadas em realizar eventos, para que elas possam captar recursos, né, para a realização desse tipo de evento. Então, isso também é mais uma forma aí de a gente viabilizar essa, o crescimento dessa campanha, né. E é isso, pessoal. Vou parar aqui de compartilhar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho sobre a campanha. E é isso. Muito obrigada, Juliana. Excelente apresentação, tema de extrema relevância. E hoje, acredito eu, permeando diversas áreas do conhecimento, né, passando pela educação, mas também adentrando, sobretudo nas ciências exatas, onde a gente tem um intervalo ainda maior, né, entre a participação feminina e a participação masculina. Bom, eu peço, por favor, que vocês anotem as dúvidas, as perguntas para a nossa rodada, se quiserem escrever aqui no chat também. E agora eu passo a palavra para a professora Adriane Batata, lá de Ilhéus, na Bahia. E a área dela é arquitetura e urbanismo. Então, seja bem-vinda, professora Adriane. Acho que está no mundo. Obrigada, Marília. Gostaria de agradecer o convite para participar dessas oficinas. Gostaria de parabenizar a professora Juliana pelo belíssimo trabalho. Encantada com o seu trabalho. E, bom, como Marília acabou de dizer, sou professora no curso de arquitetura e urbanismo na Faculdade Madre Thaís, que é uma instituição privada que está localizada aqui na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Então, o que eu vou apresentar é um pouco a experiência de utilizar a Wikipedia na sala de aula e os percalços que a gente encontra estando em uma faculdade privada e também em uma região em que a gente tem uma outra situação que é bem diferente das instituições no sul e sudeste. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui. Opa! Estão conseguindo ver? Tivemos, mas ainda não vemos a tela. Ainda não, professora. É canto inferior direito, né? Então, se você quiser apresentar agora e aí compartilhar a tela, você clica na tela mesmo e abre o seu PDF, o seu PowerPoint. Foi? Agora tá indo. Agora foi. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, o trabalho que eu vou apresentar é um projeto de ensino dentro de uma disciplina nessa faculdade, um curso de arquitetura e urbanismo. Então, eu vou começar dizendo um pouco como eu cheguei até a Wikipedia. E eu cheguei através do professor Valério, que é um professor do curso de Ciências Biológicas da UESC. E ele já vinha trabalhando com a Wikipedia no ensino. E ele que me apresentou a Wikipedia como um instrumento de educação e me trouxe as brochuras. Então, eu fui lendo sobre como esse instrumento poderia ser utilizado em sala de aula e fui me encantando. Mas na época que ele me trouxe esse material, eu ainda dava aula em disciplinas que eram mais práticas e não estava conseguindo identificar onde eu poderia utilizar. E quando eu iniciei na faculdade Madre Thaís, eu recebi uma disciplina totalmente teórica. E aí eu consegui vislumbrar caminhos de conseguir inserir a Wikipedia no nosso trabalho. E aí a disciplina é a disciplina de estudos sociais e ambientais e ela foca principalmente em questões sociais e ambientais dentro das cidades. E aí a gente montou esse projetinho de ensino com o objetivo de desenvolver habilidades de pesquisa e redação científica através da produção de conteúdo sobre planejamento urbano e sobre urbanismo na Wikipedia. E aí a gente, quando monta tudo isso, a gente já idealiza como vão ser os alunos, como tudo isso vai acontecer. E nem sempre isso é tão perfeito assim. E aí, de início, eu já comecei a pensar em quais seriam esses debates que a gente trabalharia. E, como a faculdade é na cidade de Ilhéus, a gente foi dar uma olhadinha em como estava o verbete do município. E a gente se deparou com um verbete. Faltavam referências e com imagens bastante desatualizadas, embora a cidade seja uma cidade turística. E, quando a gente fez uma visualização de acessos, a gente identificou também que essa página é mais visualizada durante o mês de janeiro, que é o mês de férias. E essa primeira atividade, essa primeira turma, aconteceu justamente em 2017-02, no segundo semestre de 2017. Então, era uma chance da gente melhorar o conteúdo dessa página. E essa página seria visualizada em janeiro pelos turistas quando estivessem programando a sua viagem. Então, a gente fechou um pouquinho o cronograma para que a gente começasse em novembro e, no último dia de dezembro, fechasse tudo para que, em 1º de janeiro, a gente já tivesse essas informações na página. E aí, o nosso primeiro evento, para que os alunos se sentissem parte de todo esse trabalho, foi propor um passeio fotográfico. Já que um dos pontos que a gente identificou como problema era a ausência de imagens recentes. A gente tinha muitas imagens antigas, muitas imagens com uma qualidade muito ruim. Então, a gente propôs esse passeio fotográfico em que os alunos fizeram as suas imagens. E a gente propôs, olha, a gente vai fazer um conjunto de imagens, as melhores a gente vai carregar no Commons. E, a partir daí, a gente começa efetivamente esse processo de edição. E aí, a gente foi para a sala de aula com essas imagens e a gente começou o percurso de ensino e de inserir os alunos na plataforma Wikipedia através dessas imagens. Então, a gente trabalhou primeiro com a plataforma Commons, em que os alunos carregaram todas as suas imagens e já foram aprendendo a importância de disponibilizar os seus arquivos em licenças livres. Então, eles já foram quebrando um pouco o preconceito que eles tinham sobre a confiabilidade do que está apresentado na Wikipedia e foram aprendendo a editar também. Nesse processo, eu tive também a ajuda do professor Valério. E aí, nessa primeira etapa, a gente pediu para que os alunos escolhessem uma imagem dentro, todas as que eles carregaram, e já escrevessem um parágrafo descrevendo com mais detalhe essa imagem já como uma forma de treinar um pouco essa linguagem científica. E aí, a gente teve essa primeira etapa concluída já no finalzinho de novembro e partimos para o verbete. No verbete, a gente encontrou um verbete com pouquíssimas referências, então a gente seccionou e cada aluno ficou com um pedaço para ajustar. E, quando a gente começou, a gente tinha... Aqui eu fiz só um pequeno recorte da parte de pontos turísticos, que inicialmente foi o que fez a gente olhar para o verbete de Ilhéus. Então, a gente tinha uma situação em que o verbete... Bom, desculpa. Em que essa sessão, além de ter poucas referências, tinha um excesso de conteúdo e um conteúdo que não estava estruturado. Então, a gente reestruturou, como vocês podem observar aqui. Então, a gente seccionou turismo, edificações, praças, praias, outros. A gente foi separando e foi deixando o verbete mais organizado e mais palatado para quem lê. E aí, aqui foram todas essas alterações durante esse um mês, né? Não, desculpa, dois. Que é novembro a 31 de dezembro. Nós encontramos o verbete estruturado dessa forma e a gente foi reestruturando, inserindo, inserindo fonte, inserindo outras sessões, tá? Outra coisa aqui. Embora a gente tenha trabalhado bastante nesse verbete, a gente incluiu pouco conteúdo. Porque, como a gente tinha muito conteúdo sem fonte, a gente foi retirando conteúdo sem fonte e foi substituindo por conteúdo com fonte. Então, essa foi a nossa primeira forma. E a intenção era que a gente fizesse esse mesmo trabalho para todos os municípios da microrregião Ilhaos e Itabu. E durante esse processo de editar esse verbete, a gente já tinha identificado a ausência de fontes. a gente tinha poucas fontes confiáveis para disponibilizar para os alunos para que eles pudessem editar esse verbete. Então, antes de começar a segunda turma, eu fui fazer uma busca para ver o quanto a gente tinha de material para referenciar outros municípios. e aí a gente se deparou com um problema grande, que é a falta de fontes confiáveis e acessíveis para os outros municípios. E aí a gente pensou, olha, então a gente vai ter que rever o conteúdo que a gente está editando. Então, se antes a gente estava editando, a gente tinha como proposta trabalhar com os municípios, agora a gente vai ter que repensar para ver como a gente vai manter o mesmo trabalho, mas com outros assuntos. E como já era conteúdo dessa disciplina, trabalhar conceitos, conceitos básicos, e muitos desses conceitos básicos que a gente trabalhava em sala, eles ou eram ausentes na plataforma, ou eles careciam de fontes, então a gente optou por passar a trabalhar com esses conceitos básicos. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com esses conceitos básicos, a primeira parte do trabalho que era realizada no Commons passou a ser realizada diretamente na plataforma Wikipédia, e o Commons entrou como uma forma de a gente passar o conteúdo, a gente passou a utilizar o Commons para que os alunos entendessem as licenças, mas o Commons entrou como instrumento para eles ilustrarem os verbês. E, por conta disso, a gente teve situações em que os alunos queriam ilustrar o seu verbete e não tinham imagens. Então, eles iam a campo e faziam as fotos e traziam para o Commons. Em outros momentos, a gente teve imagens em que eles identificavam referências, mas que não podiam subir. Então, eles passaram a fazer os desenhos e a subir os próprios desenhos no Commons. E a gente trabalhou assim até 2019, 2, segundo semestre de 2019. Quando a gente chegou em 2020, a gente já tinha todo esse contexto já amarradinho, os alunos quando acessavam a disciplina, os colegas da turma anterior já comunicavam, olha, no fim do semestre você vai trabalhar com a Wikipédia, alguns bebês vão para a página principal. Então, a gente já tinha alguns alunos que já estavam esperando trabalhar com a Wikipédia. Quando a gente chegou em 2020, a gente teve uma situação bastante complicada, porque a gente não conheceu esses alunos presencialmente. e se antes a gente já tinha alguns problemas relacionados ao tempo que a gente tinha para ensinar a editar, para eles aprenderem, para eles ajustarem o conteúdo, a gente tinha ali um mês, um mês entre eles receberem o tema, aprenderem a editar, escreverem nas suas páginas de teste e subir o conteúdo. Quando a gente chegou em 2020, a gente não tinha laboratório de informática, que era onde a gente dava essas aulas, e uma outra questão que a gente tinha anteriormente, mas que não fazia muita diferença, é o acesso a computadores. Como a gente tinha as aulas presenciais, e esses alunos podiam utilizar o laboratório da faculdade, embora eles utilizassem só durante o período da aula, eles tinham acesso aos computadores. Quando veio a pandemia, e que esses laboratórios foram fechados, os nossos alunos tiveram que passar a assistir aula pelo celular, e a editar pelo celular, já que a maioria dos nossos alunos no primeiro semestre, eles não possuem computador. Eles assistem a aula, eles realizam atividades pelos celulares. Então, 2020, a gente começou repensando a proposta, primeiro, porque esses alunos, a maior parte deles, não teria acesso a computadores. Segundo, porque a conexão de internet também é bastante restrita. Terceiro, porque embora eles tivessem o celular para editar, quem já tentou editar o Wikipedia pelo aplicativo, sabe o quanto esse aplicativo não é tão amigável assim. Outro fator também é que o mesmo celular que o aluno usa para assistir aula, ele vai usar para editar. Então, ele não consegue acompanhar o passo a passo de como editar, assistindo a aula pelo celular. E o último problema, mas que para a gente foi um pouco solução, foi o trabalho em equipe. Como esses alunos começaram o semestre, e a gente já estava em casa, já estava todo mundo restrito às suas casas, porque eles não se conheciam para trabalhar em equipe. Embora a gente chegou à conclusão que a melhor opção era a gente propor que eles trabalhassem em dupla e que na dupla um dos integrantes tivesse computador. Então, o outro poderia editar pelo outro e trabalharia em conjunto com o outro colega e cada um, ao invés de cada aluno trabalhar com um verbete, cada dois alunos trabalharam um verbete. E aí, aqui a gente tem um pouco o resultado de todas essas turmas, que são os dados que a gente encontra no dashboard, de todo o que todo mundo falou já. Então, na primeira turma a gente vai ter só um artigo editado, que foi o artigo de Niels, e a gente tinha uma sala pequena, a gente tinha nove alunos. Então, isso facilitou bastante a gente trabalhar corpo a corpo ali, indo de mesa em mesa e auxiliando em qualquer dúvida, né? que eles, em geral, acabam tendo quando começam a editar. A partir da segunda turma, a gente já começa a ter mais alunos, mas, como a gente diversificou os assuntos, a gente passa a ter alunos, a gente passa a ter alguns artigos que vão ser criados. Então, embora a gente tenha mais alunos, a gente tem alguns artigos editados, a gente tem artigos criados, e a gente tem artigos que simplesmente ficaram nas páginas de testes, que é outro assunto que a gente já conversa com a turma quando a gente começa a trabalhar. Ó, cada um vai editar na sua página de teste, e durante esse um mês que a gente trabalha com eles, e a gente vai avaliando esse conteúdo na própria página de testes. E, no fim da disciplina, sobem, né? A gente carrega aqueles artigos ou os conteúdos que têm uma qualidade melhor, tá? E eu não estou dizendo que todos os que subiram estão excelentes, até porque a gente tem um período curto para que eles aprendam muitas coisas. Eles têm que aprender a identificar fontes, eles têm que aprender a escrita acadêmica, e têm que aprender como editar. Então, nesse um mês, a gente consegue alguns bons resultados. Então, esse sobe e o restante fica nas páginas de teste. Então, nas três turmas posteriores, a gente teve um grande número até, né? Se a gente considerar que é um meio só de trabalho para que esse material seja produzido. E, no último... E na última turma, que é a turma de 2022, a gente teve só um artigo que foi criado e dois que foram editados, justamente porque essa situação do trabalho online, eu acho que desmobiliza um pouco o aluno também. Porque quando a gente está em sala, a gente está junto, a gente conversa, leva bibliografia quando eles estão com dificuldade, e isso ficou difícil com a pandemia. Então, a gente acabou tendo que utilizar só a bibliografia que estava disponível online e que, muitas vezes, não cobre esses assuntos e esses conceitos tão específicos. Bom, no fim, né? Esse início de ano, a gente resolveu mandar um formulário para os alunos até para avaliar um pouco o que a gente estava fazendo, para ver se realmente a gente está conseguindo fazer com que eles aprendam alguma coisa trabalhando dessa forma e até pedimos para que eles enviassem críticas, para que a gente melhorasse a disciplina. E aí, a gente teve uma surpresa boa hoje. Não que todos tenham respondido, claro, mas a gente já teve mais de 40%, 40% de formulários que foram devolvidos e esses formulários possibilitaram que a gente compreendesse que, sim, a gente está indo no caminho certo, né? A gente, claro, tem erros, acertos, algumas coisas que a gente acredita que podem, que podem ficar melhores, mas algumas coisas que a gente se propôs lá no início a gente conseguiu atingir. Então, a maior parte dos nossos alunos, eles dizem que sim, que passaram a confiar mais no conteúdo que está disponibilizado na Wikipedia, que eles passaram a compreender a importância de compartilhar e de utilizar conteúdos em licença livre e que aprenderam a identificar fontes de informação confiáveis que, nesse momento, eu acho que é um ganho muito grande diante de tanta fake news que a gente vê por aí, né? Bom, é isso, gente. Obrigada. Estou à disposição para questionamentos. Muito obrigada, professora Adriane. Parabéns pelo projeto em sala de aula. E, bom, pessoal, agora estamos abertos a perguntas. O Valério levantou a mão. Ah, não, foi o Valério mesmo. Mais alguém? Vou começar pelo Valério, então. E vocês dão continuidade ao debate. Eu também tenho minhas questões. Então, Valério, prefere... Oi, eu fui fominha e levantei a mão primeiro de propósito. Foi fominha mesmo. É só para dar parabéns para a Juliane e para a Adriane pela apresentação. Agradecê-las também, em nome do ICMOVimento Brasil, pela apresentação, pelas experiências que vão ajudando a gente a construir aquelas redes que a Juliana falou que a gente está construindo, tentando construir o que a gente quer. Mais meninas na Wikipédia para reverter esse número. A gente se envergonha, na verdade, desses números que a Juliana trouxe. Mas também fiquei animado com aquele número 3.700 participantes em 2020. E aí, na verdade, essa é a pergunta. Quantas dessas participantes continuam editando? É a grande pergunta que a gente tem quando a gente vê os nossos números legais lá no dashboard. mas e quantos ficaram que a grande dificuldade de sempre reter a famosa retenção dos estudantes e dos participantes das suas maratonas? Valéria, muito obrigada pela pergunta. Acho que, claro, existe uma dificuldade mesmo na retenção dessas pessoas que se animam durante as maratonas para começarem a mexer com a Wikipédia. Mas o que eu percebo, e isso é muito difícil, assim, de que muitas vezes pessoas que a gente encontra numa maratona a gente vai encontrar em outras maratonas também. Então, a gente percebe que, mesmo que todas as pessoas não necessariamente fiquem, algumas delas vão permanecer. Então, acho que, mesmo que seja um percentual ainda relativamente baixo de manutenção, de retenção, esse percentual ainda é bom, né? Porque, pelo menos, a gente sabe que essas pessoas vão continuar e elas podem mobilizar outras pessoas, né? E acho que o grande espírito da campanha Arte Mais Feminista é justamente esse, assim, é quase como de pontinho em pontinho a gente vai levando, né? Mas esse registro sistemático, a gente, pelo menos assim, até onde eu conheço da campanha, a gente não tem de retenção. Joia, obrigado, Juliana, parabéns. Eu que agradeço. Liliana levantou a mão? Bom, acho que a Liliana ainda está aqui. Será que ela caiu da sala? Oi, Liliana, você levantou a mão? Não te ouvimos. Pelo menos eu não te ouço. Tudo bem? Faz parte. Alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto a Liliana volta. Enquanto a Liliana volta. O João fez uma pergunta por escrito para a professora Adriane. O que é mais difícil, um projeto na Wikipedia ou no Commons? Quais são as dificuldades de cada tipo de projeto? Bom, Juliana, obrigada pela pergunta. Bom, com os alunos eu tenho a impressão que a dificuldade maior é na Wikipedia, porque eles precisam escrever. Então, essa eu acho que é a principal dificuldade, principalmente porque esses alunos que eu trabalho, eles são alunos de primeiro semestre. Então, para eles, fazer um passeio fotográfico e se restringir a escrever um texto curtinho só na descrição, é bem mais prazeroso do que cumprir as três fontes confiáveis básicas que a gente pede para cada verbete. Então, cada um recebe o conceito que vai trabalhar e ele tem que trazer para esse conceito quatro, três, no mínimo três fontes confiáveis. Então, eles se sentem menos animados para esse trabalho. Quando a gente sai a campo, a gente faz a foto e eles buscam a história daquela edificação ou daquela praça ou daquele espaço que eles trabalham. Eles se sentem bem mais estimulados do que editar e ter que ler fontes, fontes e ter que reescrever e reescrever uma vez, duas. Então, eu acho que é bem mais estimulante para os alunos trabalharem com o curso. Bom, essa é a impressão que eu tenho de vê-los trabalhando. Espero ter respondido a pergunta. Lilian, quer tentar fazer sua pergunta novamente? Está me ouvindo, gente? Agora sim. Eu acho que vocês estão me vendo também agora, então deu certo. Eu estou aqui escrevendo, mas eu vou perguntar, então, que fica mais fácil em palavras. Então, minha pergunta é para você, Adriane. Eu fiquei com uma curiosidade mesmo de como é o processo com os alunos em uma questão específica. Porque você falou assim que vocês fazem esse processo coletivamente. E aí, enfim, no fim desse percurso, vocês escolhem os verbetes de melhor qualidade para serem publicados. E aí eu fiquei curiosa com os alunos que têm os verbetes que não são os de melhor qualidade. Eu fiquei pensando. Será que a pessoa pega e fala assim, não, eu vou publicar mesmo assim, porque a plataforma ela é aberta e eu não preciso da autoridade da professora para falar o que pode ou não pode publicar. Se tem um aluno que pega e fala assim, nossa, não tá bom, então eu quero melhorar o verbete. Deixa eu falar com a professora mesmo fora da aula para melhorar ele. Queria saber como que é essa experiência dos alunos nesse sentido, assim. Fiquei curiosa. E parabéns pelo trabalho. Bom, quando a gente começa, eles já sabem que vão ter que trabalhar cada um com um conceito e que tem que ter três fontes confiáveis e eles começam editando na página de testes. E sabem que os melhores, os que tiverem melhores, eles vão subir. Algumas vezes eles sobem em partes só quando a gente completa algum outro verbete que já existe ou sobem inteiro quando a gente tá trabalhando com um novo verbete. E aí a gente vai acompanhando essas edições. Então, eles chegam com essas fontes. A gente debate, ó, tem que ser fontes confiáveis. Então, tem aqui, entra ali no Google Acadêmico, que é o mais simples para eles. E buscam lá. E eles mandam por e-mail. Olha, professora, escolhe tais. Vê se essas fontes podem ser usadas. Então, tem esse trabalho fora da aula também. Aí eles mandam e aí eles vão editando. Quando eles acham que o trabalho tá pronto, eles na vida. Olha, professora, finalizei, dá uma olhadinha lá na página de testes. Eu entro e aí eu faço aquele programinha de plágio. E aí, nesse momento, aparece muito plágio. E aí, depois, quando a gente retorna pra aula, eu chamo a pessoa, né? E vou mostrando, olha, tem esse problema, tem esse. Como a gente fala em sala de aula, questão de plágio é séria. Então, você tem que reescrever. E aí, também, eles acabam tendo noção de que não é qualquer coisa que vai subir. Tá? E que você redigir um parágrafo é um trabalho grande. Então, eles vão tendo esse feedback o tempo todo. Olha, ajusta aqui, ajusta ali. Só que a gente tem pouco tempo. E nesse ajusta aqui, ajusta ali, muitos acabam entendendo que eles precisariam de muito mais tempo pra ajustar. Então, quando chega no fim do processo, alguns já sabem que se ele quiser que o conteúdo dele suba, ele vai ter que trabalhar depois. Ele pode buscar a gente depois e, depois que fecha o semestre, a gente acompanha por fora, né? Então, eles já vão sendo um pouco preparados em relação a quais vão subir e quais não vão. Tipo, esse semestre que a gente trabalhou em duplo, eu tinha alunas que eu acabava de mandar o conteúdo, acho que como tava todo mundo confinado em casa, na manhã seguinte o conteúdo já tava corrigido, ilustrado, já tava pronto. Aí você faz revisão, manda de volta, elas revisam na hora, voltam. Então, assim, depende muito dos alunos e eles identificam isso como importante. Tipo, olha, eu sei que se por acaso isso subir, ele pode ser revertido. A gente teve, acho que na segunda turma, uma situação assim, com um senhorzinho, que era super turrão, daqueles assim, eu sei tudo. Então, ele queria subir o material. Então, quando a gente se dava conta, ele já tinha subido sem autorização nenhuma pra página principal, já tinha sido revertido e aí entrava em contato com a gente porque ele tinha sido revertido. Então, a gente conta todas essas histórias até pra que os alunos entendam que sim, a gente tem controle do conteúdo que tá subindo e que muitas vezes eles podem subir esse conteúdo e esse conteúdo vai durar minutos. Alguém passa lá, reverte. Então, eles têm essa noção e quando sobem alguns verbetes e outros não, em geral, esse semestre a gente não pôde fazer. Em geral, esse processo de quais vão subir ou não, eles só ficam sabendo no dia da última aula. Então, um dia antes eu comunico todo mundo, ó gente, depois de tal hora, ninguém mais pode alterar a página de teste. E a partir daquela hora, eu começo a ler todos os materiais. E aí, ali, a gente consegue tirar quais os que vão subir, quais as quais vão subir. Quando a gente tinha a sala presencial, todo mundo ia pra sala e a gente mostrava os verbetes que iam subir. E aí, a gente aproveitava e já explicava o porquê que aquele verbete ele tava subindo, como ele tava estruturado, como ele tava ilustrado. Então, a sala inteira entendia o porquê que aquele verbete tinha qualidade pra subir. Que não era a excelência, mas era o melhor que a gente conseguiu fazer em um mês. Então, nem que subisse um parágrafo, mas era um parágrafo que tava wickificado, que tinha referência. Algumas vezes tinha ilustração, outras não. Mas tava um ótimo parágrafo até pra dar início a um outro processo de outras pessoas que vão passar ali e que vão, depois, contribuir com aquele primeiro parágrafo. Então, acaba sendo todo um processo que vai sendo trabalhado aula a aula. Então, quando chega no fim, ele até pode subir, mas se não estiver bom, a gente vai reverter. A hora que a gente olhar lá... Claro, a gente acompanha a edição de todos eles. A gente sabe que é todos eles. Quando a gente vê fulano editou, a gente já corre pra ver o que o fulano fez. E se a gente encontra aquele verbete que não devia ter subido, ele publicado, a gente reverte. E aí, eles também sabem da possibilidade de bloqueio. Então, não fica esse stick e puxa, né? Você sabe que você pode ser bloqueado. Então, no fim, acho que a gente fecha um acordo e todo mundo respeita. Espero que eu tenha respondido. Obrigada. Professora, nós temos mais uma pergunta. Desta vez, do Gustavo. Ele escreveu aqui no chat. Nas suas edições, vocês foram mais livres ou tomaram algum tipo de artigo de qualidade prévio como base? Inicialmente, a gente apresenta alguns artigos para os alunos, artigos destacados. Então, em geral, quando o professor Valério vai dar aquela palestra de como editar, a gente já separa alguns artigos de qualidade e fala, ó, esse aqui é um ótimo artigo. Ele está destacado. E aí mostra porque esse artigo está destacado e o que a gente espera do trabalho deles a partir desse artigo. Então, a gente sempre usa um destacado que é para dar esse ponto de excelência. ó, gostaríamos que no fim de um mês a gente tivesse algo parecido. Ok. É... Alguém mais? Alguma dúvida? Podem escrever, podem falar o que acharem melhor. Não? Bom, de qualquer maneira, nós vamos disponibilizar os slides, né? Tanto da professora Adriane quanto da professora Juliana. E lá vocês têm os e-mails delas. Então, vocês podem mandar eventuais dúvidas para elas. podem enviar para o meu e-mail também, que eu encaminho, ou para o e-mail do Equimovimento Brasil. Fiquem à vontade para nos contatar nesse sentido, inclusive por Slack. Então, como eu falei, se inscrevam e a gente insere vocês lá no grupo, onde vocês podem perguntar diretamente até para a professora Adriane, no caso, alguma dúvida, ou enfim. Última pergunta, sem mais dúvidas, aqui na nossa roda. Ok. Acho que as minhas questões foram abordadas também na resposta que você deu à Lilian. Bom, professora. Então, satisfeitíssima com o nosso debate. Agradeço mais uma vez a sua participação, a participação da professora Juliana, que teve que sair um pouquinho mais cedo. Então, nos encontramos daqui a um mês, pessoal, em maio, na nossa nona oficina Wikimedia Educação. Agradeço a participação de todos vocês e muito obrigada pelo evento, que é o meu primeiro aqui, né? No Equimovimento Brasil. Obrigada mesmo pela participação e pela recepção de vocês.